Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês novidades sobre o modo carreira treinador no FIFA 18. Mano, suas novidades são fora do normal, são muito, muito incríveis, velho. Então, comparado às novidades que tivemos nos anos anteriores, esse ano realmente é o ano que tem que vingar o modo carreira, cara. Porque teve novidades muito, muito da hora. Eu sei que muitos youtubers já fizeram vídeo assim. Se você já viu, fica até o final desse vídeo que eu tentei pesquisar muitas coisas a mais. E provavelmente esse vídeo vai ficar mais longo e eu vou tentar falar tudo que teve liberado de novo. Porque eu não joguei, eu não joguei a beta. Algumas pessoas jogaram e eu tentei pesquisar na internet inteira para ver o que teve, beleza pessoal? Então lembrando, deixa o seu like aí embaixo, que você está sempre me motivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. E se inscreve para não perder as futuras novidades sobre o FIFA 18, beleza? Então, velho, vamos começar. Bom, ontem quem caiu um cubo de gelo, porque não é possível, né pessoal, não saber disso, que a EA esteve liberando uma beta do jogo. Se eu não me engano, apenas quem tem mais horas jogadas de FIFA 17 esteve recebendo um código no seu e-mail onde disponibilizava para que ele estivesse testando a beta do jogo. E eu não sei se cada pessoa testava um modo ou se tinha determinados modos para ela jogarem nessa beta. E o modo carreira era um desses modos. E muitas pessoas se estiveram testando, a EA foi esperta, que não anunciou nenhuma novidade. E a EA esteve esperando as próprias jogadoras irem lá e se surpreender com o que tem lá, pessoal. Eu vou falar aqui hoje para vocês. Bom, eu vou começar a falar de uma coisa que não fomos descoberta ontem. Aliás, já tem um mês já quase que essa informação saiu. Só que eu não vi quase nenhum youtuber gravando. E eu vou falar também aqui ela, porque tivemos mais imagens dela ontem, de como funcionará melhor. E realmente será muito da hora por causa do modo carreira. Que são as animações de apresentação, não de apresentação de jogadores no time, mas na hora que você entrar na partida e mostra uma formação. Mostra lá a formação, a escalação de cada time. E mostra uma pequena animação onde anuncia cada jogador que estará em campo. E, velho, será muito, muito incrível, porque terá, se não me engano, na Primeira Liga e na La Liga. E, por enquanto, foi as únicas que eu vi. Não sei se terá na Bundesliga ou na MLS. Mas é muito, muito incrível para você que joga modo carreira, porque dará muita emoção e muita realidade nesse modo. E, velho, muitas pessoas me perguntaram se seria com jogadores reais nessa animação ou jogadores feitos no game, né, velho? Com a face do game, com os gráficos do game. Mano, será no jogo, não será com eles na vida real aí. Ele não pegou o vídeo na vida real e botou... E isso é incrível. O porquê que é incrível? Porque quando você contratar um jogador no modo carreira e você botar ele nos zons iniciais, como é que ele iria aparecer com a camisa do seu time se fosse realidade? Exatamente. E com esse recurso deles estarem em uma animação do próprio jogo, ele estará aparecendo sem problema nenhum, como qualquer outro jogador também, pessoal. E isso é muito da hora, vai dar uma realidade gigantesca ao seu modo carreira, velho. Então, novidade impressionante que esteve sendo liberada há um bom tempo atrás, só que, mano, tem que dar uma boa atenção pra isso. Bom, agora eu vou falar de um novo método de negociação, pessoal. Bom, vocês lembram como era no Fuzz7? Porque, aliás, não faz tanto tempo, né? Que quando você iria negociar com um jogador, você perguntava e chegava lá o valor e tal, e você tinha que negociar através de um contrato ou uma carta, não sei muito bem o que era, que estava lá, você colocava o valor, beleza, assinava e mandava pro clube. Era tipo um e meio, né, pessoal? Vocês trabalhavam de forma de meio. E isso já teve há muito, muito, muitos anos atrás. Isso foi incluído. E a EA não mexeu, deixou todos os anos. Nesse Viva18, esse método de negociação foi alterado, que nem essa imagem que está aparecendo pra vocês aí na tela. E é dessa forma que funciona. Mostra o jogador ali no canto, e você tem as opções ali, que essas opções são aceitar oferta, rejeitar oferta, negociar e delegate, se eu não me engano, deve ser delegar ou algo do tipo. Aceitar oferta é claro que você vai aceitar, rejeitar e negociar como assim. Você irá mandar uma contraproposta, como funciona o FIFA 17? Não, mano. Eu não sei como é que funcionará direito, porque eu não joguei, só tivemos essas imagens. Não sei se esse recurso poderá ser adicionado a todos os jogadores. Mas teremos uma incrível animação, e não só será uma animação, mas será no estilo modo história, no estilo The Journey. Você terá opções também e escolhas pra fazer durante essa animação que está ocorrendo. Eu acho, eu pesquisei algumas imagens aí, eu acho que você primeiro negocia só com o presidente do clube ou técnico, eu não sei. Os dois, frente a frente, cara a cara, e mostram a animação, e você vai escolhendo opções, dando dinheiro, e vocês vão conversando sobre o que melhor se adequará pra essa transferência. E depois que você acertar com o treinador, vocês acertarem o valor, provavelmente o próprio jogador que você está negociando irá aparecer nessa reunião, e uma animação que você irá negociar diretamente com ele, e ao lado dele provavelmente estará o empresário, ou o assessor dele, ou o agente dele, provavelmente. Cara, e isso é muito, muito incrível, galera. Vocês terão animação de nós negociando o contrato, e não será apenas por e-mail. Eu não sei se será apenas para os jogadores mais populares, tipo Neymar, Messi, que isso será incluído, ou para todos, menor que seja, ou então se será para todos, se você terá a opção de negociar pessoalmente, ou então só pelo e-mail mesmo, eu não sei como é que vai funcionar, porque eu não joguei. Mas isso é confirmado, pessoal. Mano, vai ser muito incrível você ficar cara a cara com, por exemplo, o Neymar. Você está contratando o Neymar, e, mano, o Neymar aparece, simplesmente lá, você conversa diretamente com ele, ele de terninho, com o empresário do lado dele. Cara, isso vai ser muito incrível. Você poderá fazer escolhas, não só, tipo, escolhas de sim ou não, o valor que você quer dar, mas você também poderá discutir sobre cláusula de rescisão, cláusula de, sei lá o quê, detalhes no contrato, e, mano, será muito, muito mais complexo esse modo carreira. Então, você que quer se dar bem no modo carreira, não será simplesmente só mandar a proposta contra tal jogador, você terá que se dar um pouco mais, e, mano, isso é incrível, velho. Isso, sem dúvida, é uma das melhores sacadas que eu vejo a EA fazendo nesses últimos anos. E durante essa apresentação, essa conversa, vamos dizer assim, que está ocorrendo entre o técnico e você. Mano, uma coisa, uma imagem que eu sei muito da hora é que caso você não queira dar o que o treinador adversário está pedindo, mano, ele pode ter diversas reações dependendo de qual é esse treinador. Por exemplo, é essa imagem do Mourinho. O Mourinho é conhecido por ser um pouco mais esquentado, né, pessoal? Então, vocês podem perceber que quando o jogador que está jogando, o treinador, que é o cara aí que está jogando, o F1 18, não aceita as condições que Mourinho impõe na negociação, vocês podem ver que ele fica meio descontrolado, né, pessoal? Ele fica meio doidão, né, cara? Então, isso é muito da hora que cada treinador também terá a sua personalidade para negociar as transferências dependendo de qual jogador também, do qual time. Velho, isso é muito, muito da hora. Bom, já continuando, aí está na tela uma imagem de quando vocês acertam a negociação, acertam os valores e a contratação se fecha. Quando está com o Neymar aí, ele está falando ali embaixo na legenda que ele aceita a oferta. E vocês estão vendo ali em cima, mano, que o cara que está contratando ele está com o Barcelona, velho. Então, trouxe o Neymar de volta. Vocês estão vendo ali também que tem um símbolo do jornal, provavelmente está aparecendo no jornal, essa cutscene, em que o Neymar aceita a oferta e vai para o Barcelona. E agora vamos para mais uma novidade que terá o Player of the Month. Que isso? O melhor jogador do mês da Premier League. Vocês estão vendo aí uma cena do Son, do Tottenham, onde ele mostra só no jornalzinho ali, que aliás, vou falar sobre esse jornal também. o som é com a estatueta de melhor jogador do mês da Premier League. Não é só essa foto, mas sim também temos uma cutscene, que eu não vou mostrar aqui para vocês, para não tomar os dias autorais. Mas também temos uma pequena cutscene, onde mostra o jogador recebendo esse prêmio, que vai ser muito, muito da hora, velho. Também no modo carreira, é uma grande, gigantesca novidade. bom, e vamos falar também que os jornais, os jornais que temos ali no modo carreira, no menu do modo carreira, foram muito bem reformulados. Eles foram 100% quase renovados, porque muitas pessoas reclamavam que ele era muito, muito genérico. Quando anunciavam uma negociação, uma contratação, simplesmente mostrava o ícone do jogador, uma pequena fotinha dele, e uma imagem genérica que era para todos atrás. E vocês já estão vendo aí nessa tela, quando o Lukaku se transferiu para o Manchester United, anunciando que o Manchester United tinha contratado o Lukaku e mostra ele com a camisa do time, logo atrás dele tem o Pogba e o De Gea. Então isso daí aparece também que o jornal foi bem reformado. E isso é muito legal que dá um realismo a mais também ao seu modo carreira. E além disso também, no próprio jornalzinho vocês estão vendo essa cena aí na tela. Cara, mano, mano, desde pequeno eu peço isso, que é que o FIFA adicione apresentações dos jogadores que vocês contrataram no modo carreira. E velho, aparentemente, essas negociações e essas animações de apresentação foram incluídas. Vocês estão vendo aí na tela uma imagem apenas do jornal capturado da apresentação do jogador, onde eu mostro o jogador simplesmente mostrando a camisa. Mas também temos cenas aí na tela, não cenas, mas imagens de apresentações, das apresentações dos jogadores no time. Não sei porque tem aqueles troféus ali. Não sei se é a apresentação dele pelo time ou se é algum outro tipo de animação. Depois é pós-título, por exemplo, tipo assim que o time ganhou, o troféu está fazendo essa corretiva de imprensa. Não sei se é assim, mas aparentemente por onde eu achei essa imagem eles estão falando que é a apresentação. Eu achei na página da FIFA Mania News. Eles estão falando que é a apresentação do jogador no time. E mesmo se não for essa, provavelmente sim também, assim como o Player of the Month, teremos uma pequena animaçãozinha de todos os jogadores que você contratar. Porque vocês estão vendo aí na tela que o cara contratou um jogador por 2 milhões de euros e mostra a cena também dele sendo apresentada. Então aparentemente isso se adequará não só para os jogadores mais populares, mas para todos que você contratar. E isso, cara, isso é incrível, mano. Velho, isso é uma coisa que eu peço muito, muitos anos para a EA e eles adicionaram nesse ano. Então, pessoal, por hoje foi só. Não foram tantas novidades, mas foram poucas, mas foram gigantescas. Mano, novidades que vão se acrescentar muito, muito a esse modo. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele seu like. Mano, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. É muito importante. Deixa o seu like o que você achou desse novo modo carreira se você vai jogar muito, pouco. Então, deixa aqui nos comentários o que eu quero saber. Também se inscreve no canal para não perder as futuras novidades e eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou. Tchau, 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 tchau E aí